Fala galera aqui que está falando aqui pra trás e pra vocês galera mais um vídeo aqui de Breastfoot 2 inscritos galera e esse galera pedindo a vocês se inscreve no canal deixe o like para vocês compartilhe o seu like com seus amigos galera no último vídeo a gente conseguiu uma ótima vitória que eu fui aqui contra a equipe do Atleto Mineiro ali de 2 a 2 ali é 3 a 2 ali pra gente nesse vídeo aqui a gente vai fazer 3 jogos aí e depois galera no próximo vídeo vai ter um mundial de clubes bora ver se ele consegue esse título também aí pelo mundial mas primeiramente bora fazer nossos jogos isso aqui ó primeiro tem um amistoso aqui contra a equipe ali do Legnes aí do um time espanhol aí ó tem aqui a gente tá aqui em 13º colocado ali com 45 pontos ali ó em 36 jogos 3 vitórias 6 empate e 17 derrotas aí no campeonato só a gente tem essa derrota toda porque a gente focou totalmente ali na Libertadores a gente conseguiu nosso objetivo ali foi o título conseguimos ali a vaga ali no mundial de clubes então bora ver se a gente consegue também o título lá do mundial então bora ver aqui já teve o jogo aqui ó pelo mundial não teve ainda o jogo aí ó ainda pelo mundial essas qualificatórias aí para chegar na semifinal então a gente vai ter que esperar esse jogo aí acabar mas eu acho que nesse vídeo aqui a gente vai ver que vai ser nosso próximo adversário mas primeiramente bora fazer esse amistoso aí contra a equipe aí do Legnes aqui ó vai ser em 3 jogos vai ser aqui contra o Legnes depois vem o Santos e por último aí contra a equipe do Fluminense que tá brigando ali pelo título em tá ali em segundo colocado aqui com 66 pontos líder equipe do Flamengo ali com 69 pontos tá boa a briga tá boa ali em cima ali ainda o Ava aí aqui ainda está na briga ali tá 4 pontos aqui atrás da equipe do Flamengo ali tá uma briga boa aí no campeonato brasileiro bora dar uma olhadinha aqui na série B galera quem tá subindo para a série A tá o Vitória o Corinthians tá votando na série A Ponte Preta e o Cristiúma ali tá também ali brigando pela vaga aí na primeira divisão ó tem 4 pontos em vantagem aqui da equipe do Boa Esporte então acho que faltando 2 rodadas aí para acabar o campeonato acho que já está garantido já e a sua vaga aí não será mais bora fazer uma mistura aqui ó contra a equipe do Legnes vou deixar aqui de vermelho sim galera já vi as mudanças aqui ó botei a galera então da base da gente botei que subiu da base aí coloquei aqui ó pra gente jogar então deixa eu ver aqui a gente poderia até puxar aqui um deixa aqui ó pra botar ali como opção né tem esse William Kelvin aqui eu acho que eu vou botar esse vou levar esse William Kelvin aqui ó aquele é zagueiro eu tô aqui no lugar desse Manuel José esse Neto inteiro ele tem o que ele tem um desarm e cabeceio também é defensor e tem o que esse aqui é o desarm e resistência é vou deixar então que tem esse aqui ó vou deixar aqui esse Neto Medeiros aqui pronto esse é o time lá bora ali vou deixar nosso goleiro pro titular porque eu já quero treinar ele para sem final ali do Mundial de Clubs esse é o time bora ali pra cima da equipe do Legnes ou vou deixar aqui pelas laterais é vou deixar assim bora ali pro jogo ali com o treino deles e isso galera vamos que vamos ali contra a equipe do Legnes não vocês começaram muito melhor a gente fazer algum empate ali com o Eduardo Felipe muito bem deixa eu ver aqui ó a gente está ali com 40% contra 60 deles e eles só deram ali 100 chutes a mais ali que a gente agora bora fazer uma mudança aqui no ataque bora botar esse Fernando Lázaro aqui no lugar desse Rodrigo Fernandes e deixa eu ver eu vou bater do default eu vou deixar aqui com esse Anderson aqui pronto deixa seu time bora pra essa estante do jogo vai parecer segundo tempo um a um ali contra a equipe do Legnes a gente faz mais um ali com o Neguindo bora bora fazer uma mudança aqui no meu campo bora botar aqui deixa eu ver ah não vou dar aqui na defesa botar aqui esse Neto Medeiros aqui e também bora fazer alguma mudança eu acho que é só essa mudança do time tá indo bem bora pegar as estante do jogo 2 a gente faz um empate a gente vai pegar mais um ali com o Samuel Veloso conseguimos aí a vitória ali contra a equipe do Legnes deixa eu ver aqui ó o terceiro gol aqui foi de Samuel Veloso o terceiro ali o segundo foi ali de Neto Neguindo bora olha ali bora a gente conseguiu uma ótima vitória ali então bora ver aqui ó agora bora pegar a equipe do Santos aí ó que está bora ver os Santos aqui o Santos tá cadê o Santos aqui ó tá aqui no ano colocado ali com 53 pontos a gente não vai alcançar ele se a gente conseguir a vitória mas bora tentar essa vitória ali contra a gente eles estão brigando ali ó pela vaga aqui na Libertadores aí do próximo ano então bora tentar fazer nosso TV de casa e conseguir essa vitória bora botar aqui ó nosso time titular vou deixar no 352 vai ser fora de casa eu acho que não sei se ia dar muito boa ali contra a gente mas bora deixar assim ó bora deixar assim um time ali defensivo mas nosso time aí é um bom bom ataque tem um bom ataque ali na frente deixa eu ver ó vou levar esse Marcelo vou botar aqui esse Vitor Miranda vou levar esse Marcelo aqui como opção no lugar desse não deixa Nelson correr ali eu vou deixar assim o time bora ali contra a equipa ali do Santos eu vou estar precisando botar aqui esse Junior aqui Abelard Junior aqui no lugar aqui de The Patrick mas bora assim pode jogar essa fazer um bom jogo ali contra o Santos deixar assim de azul e esse é o time galera bora ali contra a equipa deles mas antes eu vou deixar aqui pelo meio aqui porque nosso time é um jogo pelo meio não sei nem quem foi que veio mas a jogação é um empate ali com o Patrick Campos a gente deu 10x8 contra 7 tá bem ó estamos indo muito bem aqui no jogo bora fazer alguma mudança aqui ó acho que não vou deixar assim o time bora aí para esse resto não tem jogo para esse segundo tempo mas um contrário eles ainda tem um pênalti aqui para a gente bora botar aqui o Patrick Campos ele fez o gol para a gente quem sabe ele pode fazer aí o gol aí da virada contra a equipa dá uma cavadinha ali na bola e bora ele conseguiu ali 100x para o goleiro bora fazer uma mudança aqui ó bora botar aqui sim cadê o Nelson correr aqui na lateral e eu acho que é só essa mudança aí bora para esse resto do jogo todos eles fazem mais um ali com o Bruno ele diminuiu e acho que faz mais um é assim conseguimos uma ótima vitória ali contra a equipe do Santos ali de virada ali contra a gente deu ali ó com o Ricardinho e Patrick Campos ali fez os dois últimos jogos gols na gente 5x2 ali contra a equipe dele o melhor em campo aqui foi o Patrick Campos que fez o Patrick Campos que fez o Patrick Campos é então ele fez o Patrick Campos então ele fez o Patrick Campos jogou muito ali nosso atacante ali Patrick Campos bora agora pegar a equipe do Fluminense que é o terceiro colocado perdeu o jogo então caiu ali para a terceira colocação agora o Havaí está ali na briga ali pelo título então o Flamengo perdeu aqui para a equipe da Chapecoense ali e continua ali em na liderança ali ainda mas o Havaí está ali na cola deles ali tentando esse título tomara que o Flamengo perca que vai ser contra a equipe do Cruzeiro que se encontrar aqui ó em 15º colocado ali com 42 pontos bora torcer ele para a equipe do Cruzeiro ganhar e o Havaí ganhar aqui para o Santos que perdeu ali para a gente então bora ali pegar a equipe do Fluminense bora ver aqui o nosso time ó vamos com desfoque aqui na defesa deixa eu ver o que foi ó tá suspenso por três cartões amarelo aqui ó o Manuel José aqui então bora botar aqui no 3-5-2 essa formação aqui até que deu certo hein galera esse 3-5-2 aqui mas não sei se a gente bota o time para cima não eu boto um time novamente defensivo ali contra o Fluminense o jogo vai ser na nossa casa ali então eu vou botar o time para cima bora para cima ali da equipe do Fluminense esse vai ser nosso time esse nosso ataque então eu vou deixar aqui também ele tá certo ali com ele capitão aqui é nosso goleiro humm eu vou deixar ali com ele e bora ver se a gente consegue aí esses 3 pontos eu vou deixar aqui pelo eu vou deixar aqui pelas laterais aqui eu vou deixar de vermelho não de vermelho é não deixa de azul mesmo ali a gente conseguiu uma velha vitória ali contra a equipe do Santos e escravão que vamos ali contra a equipe do Fluminense começou muito bem ali com azar ali com o Felipe Santos e o Flamengo vai empatando ali agora que tá ganhando ali 3 a 12 ali contra a equipe do Cruzeiro a gente está aqui ganhando por enquanto bora de fazer um combo deixa eu ver ó nosso time não tá cansado só que Vitor Miranda ele tá um pouco mas vou deixar assim bora pro resto do jogo acho que estão jogando muito melhor com a gente ali mas a gente só deu 7 contra 5 deles ali bora pro segundo tempo assim empatar o jogo ali bora fazer uma mudança ele virar jogo bora botar aqui Nelson Correa e também bora fazer uma mudança aqui na frente vou colocar aqui esse Igor Matos vou botar esse Igor Matos aqui ó no lugar desse de Patrick Kahn botar ele para Igor Matos aqui Fernando de Lazeri também então bora fazer uma mudança aqui na defesa não é não tem também de consato vou botar aqui sim Fernando de Lazeri aqui e Kahn vou botar ele aqui no HD sim Ricardo ah a gente já fez as 3 substituições então bora pro resto do jogo ali ali contra a equipe do Fluminense 2 a 1 ali pra eles eles conseguiram a vitória gente não tem pra nossa casa ali não conseguimos a vitória e o Flamengo conseguiu a vitória deles ali e o Havaí perdiu para a equipe do Santos então o Flamengo é campeão aí do Campeonato Brasileiro aí de 2004 não dá nem pra ver aqui a data do jogo depois a gente vê ali enquanto o ano que a gente tá jogando aqui ó a nota também aqui não tem a mostrando então bora voltar lá pra gente ver ali aí primeiramente aí vai ter aí o as qualificatórias aí ó mundial de clubes bora ver quem vai aí se o nosso próximo adversário nosso Monterrey perdeu aqui ó para a equipe aqui do Alçade ali e não jogou bem aqui ó o Heraco ali conseguiu a vitória e conseguiu a classificação bora ver aqui ó a gente pega a equipe do Heraco ali Golden está ali contra a equipe dele passando a nossa no primeiro jogo não sei se tem jogo de volta não acho que não tem né galera não tem jogo de volta só jogo de Ida quem ganhar está aí na próxima fase está na final aí do mundial de clubes e o Paia de Munique vai pegar ali o Alçade ali bora ver se ele consegue aí essa vaga aí nessa final galera mas vai ser no próximo vídeo aí porque eu quero fazer um vídeo todo toda vez que eu faço uma série galera faço um vídeo só aí para o mundial só específico ali para o mundial de clubes então vai ter aí vai ser esse jogo aí contra a equipe do Baia de Munique ou contra a equipe do Alçade mas primeiramente bora fazer uma nova TV de casa aqui ó contra a equipe ali do Heraco Golden Style mas vai ser no próximo vídeo a gente terminou aqui bora dar uma olhada aqui no nacional a gente terminou aqui ó em décima segunda colocada ali com 48 pontos um a gente jogou ali é 36 jogos ali conseguimos ali 14 vitórias 6 derrotas não 6 empates e 18 derrotas ali no campeonato galera então é isso galera vou finalizar o vídeo por aqui bora ver como é que a gente vai conseguir aí esse a gente consegue ali passar por esse Golden Style no próximo vídeo aqui ó quem subiu para a série A foi Corinthians a vitória aqui sim mas Figueirense ali para a série A do campeonato brasileiro e quem caiu foi aqui bora dar uma olhada quem caiu foi o Atlético Paranaense Goiás Chapecoense Coritiba está aí na série B do campeonato brasileiro e é isso aí bora dar uma olhadinha deixa eu ver não tem muito o que fazer aqui ó deixa eu ver se um se esse Baia de Munique é o atual campeão é o atual campeão aí da Bundesliga é o Baia de Munique e a gente a gente terminou ali em décimo terceiro colocado aqui não em décimo segundo colocado ali é vai ser um jogo totalmente difícil ali contra eles mas vai ser no próximo bora também dar uma olhadinha aqui ó no artilheiro que foi o artilheiro aqui do campeonato brasileiro foi Vinícius Junior ali da equipe do Flamengo olha isso ali ó com 21 gols em 38 jogos ali o segundo colocado ali ficou até o guarda ali do do Goiás Everton Ribeiro ali do Flamengo ficou ali em terceiro que o Flamengo aí ficou em segundo título e Rubens ali do América Mineira ali ficou ali em quarto colocado olha que a gente está aqui em 2019 ali é taça tá muito grande essa série que a gente fez então galera vou ficando por aqui pedindo deixe a vocês se inscreva no canal deixe o seu like compartilhe nas redes sociais fui com seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau